O Cruzeiro que chega ao sétimo jogo dentro de casa, como bem disse o Adroaldo, sete vitórias, gente, são 21 pontos, 17 gols feitos, 5 gols sofridos, como mandante, é o melhor mandante, o Bahia também tem 21 pontos, só que o Bahia, como mandante, tá gente, só que o Bahia tem 8 jogos, foram 7 vitórias e 1 empate, o 100% é o Cruzeiro. Não, o Bahia perdeu, né, o Bahia perdeu o Cuiabá, derrota, perdão, perdeu o Cuiabá no final de semana. E aqui tá com D, o imbecil leu E, o imbecil digo eu mesmo, tá aqui ó, Departamento de Matemática da UFMG, tem aquela tabelinha como mandante, como visitante, Bahia, 7 vitórias e 1 derrota, o jogo de Saladão. Uma grande vitória do Cruzeiro, CJ, atuação muito sólida diante de um adversário duro, né, a gente falou aqui da qualidade do Bragantino, né, que é um time que tem muitas características parecidas com o Cruzeiro, né, o trabalho do Seabra e do Caixinha, eles se encontram em alguns momentos, em termos de ideias, mas uma atuação muito sólida do Cruzeiro, né. É verdade que o Bragantino teve chance também no jogo, e é natural que tivesse, né, no segundo tempo, quando o Bragantino foi pra cima do Cruzeiro ali, abriu mão de, tirou um meio campista pra colocar mais um jogador dentro da área, né, o Thiago Borbas, pra dar peso. O Cruzeiro teve algumas dificuldades pra conter, gerou algumas finalizações do Bragantino, mas em geral o Cruzeiro teve domínio e controle do jogo, acho que foi uma das atuações mais sólidas do Cruzeiro no campeonato. De pouca variação, assim, em determinado momento caindo um pouco o ritmo, é lógico, o que é natural, mas em geral uma atuação sólida do início ao fim, com boas atuações de novo, né, com o Cássio estreando, mostrando firmeza, apesar de ter tomado o gol no finalzinho, com o Willian de novo jogando muito bem. O campeonato brasileiro do Willian, acaba que se fala pouco por conta do Matheus Pereira, né, que é o jogador mais decisivo do Cruzeiro, mas o campeonato brasileiro do Willian é fantástico, fez mais um gol. Um grande jogo, dupla de zaga muito firme, Lucas Silva de novo fazendo um bom jogo, Matheus Pereira muito decisivo, né, e o Matheus Henrique que entrou muito bem, 15, 18 minutos, deve ter ficado em campo ali o Matheus Henrique, e deixou uma impressão muito positiva, muito participativo, rodando o campo todo, fazendo a bola rodar, né, enfim, é um início de campeonato para o Cruzeiro, pode-se assim dizer, né, um novo Cruzeiro que a gente vai ter aí pela frente com o Cefócio, um início muito animador, uma grande atuação do Cruzeiro. Algo a acrescentar, Rafa Miranda, neste organizado e competitivo Cruzeiro? É, concordo com o Grisse e acrescento um detalhe muito importante neste time do Cruzeiro, que nos momentos que ele não conseguiu pressionar tanto, ele foi muito inteligente, ele explorou as costas do Red Bull Ragantino, que é um time que joga com a linha defensiva muito alta, e eu não me lembro do Cruzeiro jogando dessa forma contra ninguém no Brasileiro ainda, com lançamento, procurando profundidade, de um lado, do outro, muito mais do lado esquerdo, né, mas tentando esse tipo de jogo, e o Cruzeiro foi inteligente, porque o Bragantino, ele também, eu falei isso aqui na sexta-feira, que o Bragantino ia tentar dividir a posse de bola com o Cruzeiro, e aconteceu, tentou jogar no campo do Cruzeiro, tentou pressionar, e mesmo nesse momento que o Cruzeiro saiu da zona de conforto, que a gente já comentou, toda vez que o Cruzeiro está muito baixo no campo, está muito defensivo, ele tem dificuldades para defender com três volantes, ele não tem muitas saídas, e o Cruzeiro mostrou que ele também pode jogar sim. Quando o Bragantino pressionou, o Cruzeiro fez quatro gols no jogo, né, sendo dois anulados, acelerando o jogo, explorando as costas, com o Kaique, com o Barreal, com o Arthur Gomes, com quem mais? Com o Willian, o Willian mais do outro lado, né, a jogada se desenvolvia pelo lado esquerdo, e o Willian chegava bem dentro da área, então o Cruzeiro mostrou um jeito de jogar, uma solução que eu ainda não tinha visto, e isso dá margem para imaginar o Cruzeiro de outras formas, e concordo com o Grisse, a entrada do Matheus Henrique foi animadora, eu lembro, foi animadora, você entendeu o que? Não, não, porque ele, eu lembrava do Matheus Henrique, assim, de muito pisar na bola, de muita, desculpa, posse de bola, é, mas a dinâmica, eu falei também que ele é um cara dinâmico, mas a dinâmica dele me surpreendeu, foi mais do que eu imaginava, cara, acelerando, ajudando para marcar, fazendo aquela função pela direita do volante, de bater com o lateral, depois voltar para dentro, o, bater com o lateral, ué, vai e continua, lateral, adversário, sobe e ele que faz a marcação, é porque eu sinto falta disso, ó, não posso falar mais não, Ah, não, mas o Lucas Silva fez um bom jogo também, Lucas Romero, mais um bom jogo do Lucas Romero também, então assim, eu gostei muito do Matheus Henrique nesse jogo, é uma boa notícia para o torcedor do Cruzeiro. Boa notícia, também foi a estranha do cara, esse gol que o Matheus Ferreira que a gente está vendo aí também, a impressão dele é 12 por 8 na frente da área. Gente, o Juninho Capixaba, gente, o que é que estava passando na cabeça do Juninho Capixaba nesse lance aí? Cara, ele queria saber só isso. Ele pegou um carrinho de mão ali. Um carrinho mais sem sentido da história do futebol, eu acho. Ficou esquisito, né, porque ele vai e deixa o lado aberto. Porque normalmente, quando você vai dar um carrinho desse, o jogador adversário que vai chutar, ele ameaça. Ele ameaça quem vai chutar e você arrisca o carrinho, tudo ou nada. Ele ameaçou para o primeiro e o Juninho Capixaba chega com o Rondelê de 10 segundos. 10 segundos, o Matheus Pereira não ameaça nada, o Juninho passa num carrinho de mão. Que bolaço, hein. Pressão 12 por 8 na frente do jogo. É muito método, é muito método do Matheus. E um bolão do Vitinho, que de novo entrou muito bem também. Bom jogador. O Ziro contratou um monte de jogador, vai ficar mais difícil para o Vitinho jogar, mas ele não pode ser abandonado, porque ele vem evoluindo muito bem, jogando muito bem. Toda vez que ele entra, ele ajuda, cara. Impressionante. É.